Música Hello Fighters, tudo bem com vocês? Vamos aqui para a primeira gameplay depois de muito tempo, só que dessa vez de Splinter Cell Conviction Esse jogo aqui que eu gosto bastante, da linha Tom Clancy's Que em breve eu quero ter uma live só sobre Tom Clancy's, Jack Ryan, as fins e universos à parte Mas vamos aqui para uma gameplay que foi gravada lá na roxinha do RGW Eu tirei esse trecho aqui para demonstrar para vocês minhas habilidades de Stealth Então vamos lá, eu já estava me posicionando para derrotar esses dois aqui Um deles quase me viu, então vamos aqui, vamos pular diretamente em cima E quando o outro pulsar em V, Bey Isso, agora vamos na surdina, porque não podemos deixar nenhum inimigo à vista Então vamos já subir no cano, igual o Super Mario que desce e a gente sobe A gente está aqui, tem esses dois caras aqui, vamos tentar atirar naquele nosso dia Isso, e aí tem esse que ele já estava desconfiado Quando ele estava vindo, eu esperei eliminar a janela e ele não veio Então eu tentei fazer a famosa Miriam Stealth, ou seja, ir devagar, ir na Espreita Quando eu vi que ele estava vindo, já fui logo ali e dei um tiro e headshot E aí ele estava vindo, tinha um outro cara escondido ali na Espreita Fiquei procurando ele para um lado, fiquei procurando ele pelo outro E não estava achando de item 1 E eu vi que ele desceu, aí eu decidi ir no Stealth novamente Quando ele estivesse menos despercebido Então galera, enquanto eu vou mostrando a gameplay de fundo Eu só quero saber a ideia de vocês O que vocês acham de eu trazer podcasts mensais Com diversos temas e com uma gameplay de fundo Os podcasts podem durar em torno de meia hora a uma hora Dependendo dos convidados, até um pouquinho mais E eu deixar uma gameplay mais longa de fundo Tipo uma hora, uma hora e meia de gameplay Eu quero saber o que vocês acham Quando vocês vão vendo minhas habilidades pitorescas de Stealth Aí no jogo, onde eu não fui detectado Ou seja, aí eu consegui ser o verdadeiro espião A la Spinter Cell Aí tem mais um cara ali e PEM E só todos headshot Nenhum Até agora foi um fardo, vocês viram Eu podia ter tirado ali no lustre E eles iam chamar a atenção para mais inimigos Eu tentei acertar desse cara daí, não deu Aí eu fui na surdina Sem ele ver nos mínimos passos Ali sendo que o jogo quando fica cinza Significa que não estão me vendo Assim que a gente pode me ver a qualquer momento Eu fui tentando ir totalmente Stealth Mas as vezes Não dava ser totalmente Stealth É no mesmo jogo que tem intenção Onde podem te ver a qualquer custo E ali tinha dois inimigos Como eu derrotei aquele no corpo a corpo Eu poderia ganhar uma pontuação extra Onde eu posso dar aquele tiro Que vocês viram no momento do jogo de câmera lenta Mas eu fui esperando com calma Cada detalhe para não ter nenhum tipo de erro Porque esses jogos Especialmente do Stealth e do Splinter Cell É que é muita paciência Então eu vi que esse estava ali A surgir né Fui devagar Eu voltei Porque eu sabia que poderia dar algum erro Quando eu vi Ele ali só Ali eu só apontei Agora faltava só um inimigo E ele não poderia me ver Em hipótese alguma Eu fiquei esperando para quando ele estivesse vindo Apertar o Execute E concluir a missão É isso Foi um vídeo bem curto Mas espero que tenham gostado Lembre-se de se inscrever Curtir E assinar o canal Lembrando de também Seguir a gente nas outras redes sociais Inclusive na Xbox Live Caso você queira jogar comigo Então está tudo aí na descrição Espero que tenham gostado Lembre-se Que nós é foda O resto é mod E quem não gostou Se sacoda Vive e não sobreviva E lembre-se Que a luta será sempre eterna Até mais galera Fui Tchau tchau